Finalmente o Timenion, que é um dos caras que está revolucionando em 2023, criando várias regras, malucas ou não, concordando ou não, mas agora ele resolveu mexer num vespeiro, ele resolveu mexer nas regras da Men's Physique. Então hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre os atletas que vão ser beneficiados ou prejudicados, mas vou tentar traduzir aqui o que ele disse e vamos chegar à conclusão aqui, vocês gostam da minha opinião? Então dê uma sumidinha aí, pessoal, já postei um vídeo hoje, estou postando o segundo hoje e, mano, vou voltar frenético porque o Nan está caro, beleza? Então bora ver o que ele falou aqui, vou tentar traduzir simultâneo e vai aqui no improviso mesmo, meu inglês não é o melhor do mundo, mas com certeza vai dar para entender o que ele está falando, vamos lá. Então bora ver o que ele está falando. Aí ele está falando que hoje, nesse vídeo aqui, ele está fazendo um comunicado oficial sobre os pesos e alturas da Men's Physique na IFBB Pro League. Então ele está falando, mais uma coisa que é importante, que essas regras vão valer a partir do Míster Olimpia 2023, ou seja, depois. Ou seja, nesse Míster Olimpia que o Edivan vai, Diogo Montenegro, Kaique, Vínima Pro, Vitor Chaves, mas o Fael Pro também conseguiu o visto, parabéns para o Fael, ou seja, já são seis Men's Physique aí brasileiros. Aliás, tem outro também, tem o Manuel Costa. Mano, sete Men's Physique brasileiros aí representando o Olimpia. Quem diria que a gente chegaria nesse patamar, cara? Isso é muito gratificante. Lembrando que, igual falei, o Fael conseguiu o visto dele, então ele vai realmente... E só para você saber, ele também sabe daquela regra da Growth? É, a regra da Growth é que cada atleta que consegue classificação para o Olimpia ganha 60 mil reais. Só que tinha atleta que estava conseguindo vaga e não estava indo competir, ou porque não tinha visto, ou sei lá por quê. Então a Growth pagava e a pessoa não ia para o Olimpia. Então, tipo, para o marketing da empresa não era nada legal. E agora a Growth, ela paga os 60 mil quando a pessoa pisa o pé no Olimpia, tá? Eu queria deixar um esclarecimento para vocês aqui também, pessoal. Para atletas que se fazem de coitado, é que o Mr. Olimpia, ele paga até 750 dólares de ajuda nas passagens internacionais, tá? A hospedagem no evento para todos os dias que você precisar ficar lá é de graça e ainda tem um auxílio, se eu não me engano, de 80 dólares por dia para ajudar com despesa normal. Então, ou seja, o Mr. Olimpia dá tipo assim, manos, sei lá, manos, quase 2 mil dólares para você ir lá, para todos os atletas, não só os que estão lá no topo, entendeu? Então, só para vocês terem noção, são 750 dólares, pessoal. Dá aí 3.700, uns quebrados, sei lá, 3 mil e quase 4 mil reais de auxílio para comprar passagem. E para quem já foi para o Estados Unidos e comprar com antecedência, sabe. Tem vezes que tem passagem para os Estados Unidos e ir de volta, que dá menos que esse valor. Dá mais que esse ano em Orlando, tá? E hospedagem, eu ouvi alguns atletas chorando em podcasts por aí, ai, eu não tenho hospedagem de passagem. Aí chega o outro cara, não, nós vamos pagar para você. Para quê? Se o Mr. Olimpia já paga. Então, não caiam em narrativas aí, beleza? E só esclarecendo aqui, quando o atleta é da... O atleta... Quando o atleta, não. O atleta é da Growth, quando ele pisa no palco do Mr. Olimpia, ele ganha 60 mil reais de bônus, beleza? Então, só para quebrar um pouquinho aí desses mitos aí, claro. Mano, já vou aproveitar aqui. Mano, se você é atleta e não tem visto, o problema é seu, mano. Se vira, tá ligado? Corre atrás disso aí. Então, você não tem sonho de ir para o Mr. Olimpia, pô. Todo atleta que você pergunta, fala, não, eu vou para o Mr. Olimpia, é, meu sonho é ir para o Mr. Olimpia. O cara acredita tanto no sonho dele que nem visto ele tem. Pô, se você tem certeza que você vai para o Mr. Olimpia um dia, é seu papel ter um visto, caralho. Me ajuda aí, mano. Mas, enfim, vamos continuar aqui para ver o que ele está falando aqui. Desculpa o mini desabafo, mas, querendo ou não, é esclarecimento aí de bastidores que, muitas vezes, você que está assistindo não sabe. Então, na primeira semana depois da Olimpia, todos os men's physique pros... Está vendo? Está falando aqui que, uma semana depois do Mr. Olimpia, todos os men's physique pros, ou seja, amador não entra nessa regra nova. E eles vão ser pesados e medidos a altura em cada show. Ou seja, vai ter pesagem para men's physique, exatamente como os classic physique fazem. Então, ou seja, todas as alturas, todas as categorias vão ser idênticas à da classic physique, só que pesando 10 pounds abaixo. Para quem não sabe, 10 pounds vai dar 4,5 quilos. É 0,4535. 4,535. Ou seja, 4,5 quilos. Beleza? É exatamente 4,5 quilos. Então, é só você pegar a tabela de classic physique e colocar quase 5 quilos a menos. Vamos ver como é que ficaria aqui. Então, por exemplo, aqui está vendo? Aqui está todas as categorias. Por exemplo, vou pegar aqui o Edivan, que tem 1,80. O nome que me veio na cabeça, que ganhou o México agora. Deixa eu pegar um outro que eu sei aqui. aqui, 1,80. O Edivan vai poder pesar 94,8 quilos. E o Edivan pesou 96,7 quilos. Então, o Edivan tem que perder 3 quilos até o Mister Olympia, só para vocês terem noção. Ou seja, vai interferir sim. Vamos pegar outra pessoa que eu sei a altura aqui. Kaique tem 1,85. O Kaique... Aliás, ele tem mais que 1,85 um pouquinho. Então, é como se fosse a altura do Sibam. Então, o Kaique vai poder pesar até 105 quilos. E o Kaique, hoje, eu conversei com ele no direct, ele está com 101 quilos. Então, o Kaique já está ok. Só para vocês terem noção. Vou pegar outra pessoa que eu sei de cabeça aqui também, que é o Diogo Montenegro. O Diogo Montenegro tem 1,69 de altura. O Diogo Montenegro, então, está aqui. Até 1,70, ele pode pesar até 82,6 quilos. Em todos os campeonatos que o Diogo Montenegro relatou, ele está pesando menos de 80 quilos. Beirando no 80. Então, o Diogo Montenegro também está ok. Vitor Chaves, eu não sei o peso dele. O Fael, ele também é bem alto. Ele, com certeza, tem acima de 1,80. Não acho que ele vai ter problema para bater peso. O Emanuel Costa, ele é mais baixo. Acredito que ele deve ter até uns 75. Eu acredito também que ele não vai ter dificuldade para bater peso. Mas é bom a gente ter essa noção aí, para vocês saberem o que vai impactar na vida dos atletas. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida também, você pode ir lá na ifbb.com e verificar as tabelas. Aí, ó. As regras sobre as bermudinhas, pessoal. Agora nós vamos ver o pessoal com bermudinha colada mesmo. Porque olha aqui, ó. Todas as bermudas vão ter que estar duas polegadas acima do joelho. Isso dá 5 centímetros, mais ou menos um tanto assim. Então, eu acredito que vai dar para mostrar um pedacinho ali do quadríceps. Então, vai dar para realmente ver a perna, tá? Então, vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Por que estamos fazendo isso? Porque, em frente, as físicas extremamente desbalanceadas vão ser marcadas. É o que ele está falando aqui. Eles estão colocando essa regra. Por quê? Porque senão o pessoal vai parar totalmente de treinar a perna e vai treinar só membros superiores. Porque a mente física já tem um pouco dessa fama. São alguns atletas que realmente têm membros inferiores admiráveis. O próprio Brandon Hendrickson tem. O Kaique Pro tem. Sempre está mostrando a perna. E a gente vê que tem vários atletas lá do topo que têm a perna mais fina. Então, vamos ver o que ele vai falar sobre julgamento, né? Aí, ele está falando que não vai ficar julgando detalhes do quadríceps, essas coisas assim, mas vai querer ver tamanho, ou seja, para ver se pelo menos não está desproporcional aos membros superiores. E eu acho isso da hora, mas quero ver na prática, né? Eu e o Jason, a gente é bem crítico com relação aos critérios da Men's Physique. E vai ser penalizado, pelo que eu entendi aí, vai ser penalizado os atletas que não cumprirem essa regra. Então, tem que colocar aí duas polegadas acima do joelho, que dá mais ou menos cinco centímetros. Então, está bem claro as regras novas aí. Cara, eu adoro mudança de regra, porque é igual Fórmula 1, futebol, todo ano muda a regra, cara. Ou quase todo ano muda. E sempre é da hora, porque vê os atletas aí se movimentando para se adequar às novas regras. Então, deixa aí sua opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Vão ter atletas lutando contra a balança aí na Men's Physique, então vai dar mais um suspense, mais uma adrenalina. Nós, que apreciamos esse concurso de beleza, de homens de tanguinha e de bermudinha, vamos, com certeza, gostar aí de ver mais essa adrenalina no pré-contest, ou seja, o que acontece ali pré-estejo, ou seja, antes do campeonato. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade. Deixa aqui sua opinião nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? É nós. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí E aí